Olha, nessa temporada as Lojas Castor estão preparadas para receber você, para te aquecer nesse friozinho com ofertas que chegam até 50%. É isso mesmo, vai passeando porque aqui tem de tudo. Tem colchões, cama box, travesseiros, móveis, estofados, acessórios, produtos selecionados com a máxima qualidade. Aqui nas Lojas Castor você pode escolher entre uma variedade de protetores de colchão, roupas de cama, cabeceiras e tudo o que você precisa para a sua sala de jantar com mesas, aparadores. E não podemos esquecer do conforto da sua sala com os melhores estofados e poltronas disponíveis. Para os amantes de animais tem a linha PET. Eles tem produtos especialmente pensados no conforto e no bem-estar dos seus bichinhos de estimação. São mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, tem sempre um apertinho de você. Aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela e fala agora mesmo com um dos consultores. Essa loja linda que você está vendo fica aqui no Central Plaza Shopping. Aproveita tudo isso. É Lojas Castor, um sonho de colchão. Vem para cá.